O PCdoB é de luta, defende os interesses do nosso país, batalha pelos direitos dos trabalhadores e por justiça social. Bem, foi minha mãe que me ensinou tudo isso, mas foi o PCdoB que me ensinou isso tudo pra mim. E você sabia que eu já sou do partido, companheira. Para o Brasil mudar, para a lei, faça contato com o PCdoB. Entre no PCdoB, o partido do socialismo, companheiro da mudança, de hora. Para o Brasil mudar, para a lei, companheiro, o governo tem muito de você. Para o Brasil mudar, para a lei, companheira, a existência do país que se envolver. Concentrando tudo isso, caralho, o crescimento, a ração. E a gente tem que ver que iria andar, aumentando a produção. Para o Brasil mudar, para a lei, faça contato com o PCdoB. Entre no PCdoB, o partido do socialismo, companheiro da mudança.